E aí, constantes e variáveis! Sejam bem-vindos à terceira aula do curso de C-Sharp básico da STEC em parceria com a Fortual Game Studio. O meu nome é Carlos e vamos para as nossas queridas variáveis. Vamos abrir o nosso Visual Studio. Bom, está aqui. Primeiro, o que são variáveis? Será que eu vou precisar falar tudo de novo? Olha, volta lá no curso de algoritmo que eu explico direitinho que é uma variável, viu? Mas, sendo rápido dessa vez, variável é um espaço reservado na memória para guardar um tipo de valor. Ok? E quais são esses tipos? Hoje nós vamos tratar dos tipos primitivos, primeiramente. Beleza? Mesmo porque o C-Sharp pode ter vários outros tipos de variáveis sem ser os primitivos. Tá? Vai ter uma observaçãozinha aqui durante a nossa aula, mas vamos tocar por enquanto. Beleza? Vamos lá? Primeiro, as variáveis inteiras, ou variáveis do tipo inteiro, né? As variáveis inteiras guardam valores inteiros, valores numéricos inteiros. Oh, sério? Então, e ela é dividida, e bastante dividida, na realidade. Mas por que essa divisão toda? Por uma coisa simples. Cada uma reserva um espaço específico na memória, um tamanho de espaço específico. Umas ocupam bem menos, como os bytes, por exemplo, que ocupam apenas 8 bits por valor. Só que, por reservar menos um espaço menor, eles também conseguem guardar o valor, né? O alcance dos valores menor. Ele só consegue guardar valores de 0 até 255. Então, ah, então o que que eu poderia usar o byte? Pra vida, por exemplo? né? Tenho 100 de vida, tenho 50 de vida. Ah, eu tô com 100 de vida e peguei um boost de vida de... que dobra a minha vida, vai pra 200. Ótimo! Né? Poderia usar o byte sem problema nenhum. Beleza? Lembrando que é só valores inteiros. Então é 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, até 255. Beleza? E se eu quiser guardar valores maiores do que 255? Eu... eu tenho um short, por exemplo. Ele, enquanto o byte, ele consegue reservar 8 bits, o short, ele consegue reservar o dobro do tamanho do espaço na memória. Ele consegue 16 bits. e com isso, ele também consegue um alcanço de valores maior, né? Do que o byte. Ele vai de menos 32768 até 32767. Ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa de valores, ele consegue guardar sem problema nenhum. Então, um exemplo que eu poderia usar o short, é... vamos supor que eu tenha... que eu tenha feito uma fase, é... o meu personagem pode coletar moedas, e o que é gravado... o que é gravado... é... na memória, não é a quantidade de moedas que ele pega, e sim os valores de cada moeda. Daí, vamos supor que eu tenha... que eu posso pegar, no máximo, numa fase 100 moedas de 100 pontos cada, por exemplo. Já vai dar 10 mil pontos no final da fase, se eu conseguir coletar todas as moedas. E esses 10 mil pontos, eu poderia facilmente guardar numa variável do tipo short. Beleza? E isso eu iria economizar em relação a espaço. Eu iria economizar comparando com os demais... com os demais tipos de variáveis que nós vamos ver a seguir. Nosso bom e velho int, o mais conhecido... Eu acho que tem gente que até acha que só existe um tipo de variável inteira, que é o int. Não! Como vimos anteriormente, já tem dois tipos aí a mais, né? Mas o int, ele consegue guardar ainda mais valores do que o short. Na realidade, o dobro do espaço que ele consegue reservar... Enquanto o short é de 16 bits, o int é de 32. E nisso, com certeza, o aumento do alcance... De valores guardados também é bem maior. Ele vai de 2 bilhões... 2 bilhões, perdão... Menos 2 bilhões... 147 milhões... 483 mil... 648 até... 2 bilhões... 147 mil... Milhões... 483 mil... 647! Ah, número zingante! Então essa é a faixa de valores que ele consegue gravar. Ah, o que eu poderia fazer com isso, por exemplo, um número desse tamanho? Eu poderia guardar pontuação total do jogo. E toda a pontuação que eu consegui no jogo, ou pontuação, XP... Tudo isso aí poderia ser guardado num tipo de variável int. E perceba, se eu tiver umas 20 variáveis, que eu vou usar em valores super pequenos, até 255. Mas se eu colocar todas essas variáveis, todas elas do mesmo tipo inteiro, olha o quanto de espaço que eu estou jogando, desperdiçando. Porque vai estar reservado, mas nunca vai ser usado. Um dimensionamento correto da variável já é extremamente importante para a otimização do uso de memória. E temos, claro, caso precise de um espaço maior, de um valor maior, nós temos também o long. O long já consegue reservar o dobro de espaço do int e, consequentemente, o número muito, mas muito maior. Bom, eu não vou nem me atrever a ler esse número não. Se quiser, dá uma pausa no vídeo e leia vocês aí. Beleza? Mas além desse byte, short, int e long, nós temos umas variantes dessas mesmas variáveis. Vamos vê-la agora. Nós temos o sbyte, que é uma variante do byte, que também reserva 8 bits. Só que a diferença do byte, vamos voltar aqui, é a diferença do byte que vai de 0 até 255. E o sbyte aceita valores negativos também. Só que daí o alcance dele, a quantidade de valores que ele consegue reservar é a mesma. São 256 valores, variáveis pequenas. Só que a diferença é que, em vez de 0 até 255, ele vai de menos 128 até 127. Vamos voltar aqui rapidinho. Se a gente se percebeu aqui, o byte é o único que vai de 0 até o número positivo. Todos eles, ou todos os tipos primitivos aqui, ele vai de menos até mais. Menos até mais. Menos até mais. Ou seja, negativo até positivo. E interessante que as variantes são exatamente o contrário. As variantes aqui, o sbyte, que vai de menos até mais. Todos os outros, vai de 0 até um valor. Nós temos... Ou seja, o s aqui significa sinal. Ou seja, é um byte com sinal. Já o U significa que não tem sinal. Ou seja, de 0 até um número positivo. Que vai de 0 até 65535. Ou seja, todo o espaço, todo o alcance da variável e a sua variante é a mesma. É o mesmo espaço. Ou seja, o que difere é só o... Não o tamanho do alcance. Que o alcance é o mesmo. Mas sim a posição do alcance. Ou ele vai de menos até mais. Ou ele vai de 0 até mais. Mas a quantidade de valores que ele consegue guardar é a mesma. Beleza? Antes nós tínhamos 2 bilhões. Aqui nós temos 4 bilhões. Menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. Aqui nós temos 4 bilhões. O long também. Pode ver... E novamente, vou ser chato. Mais uma vez. Pode ver que o tamanho do espaço reservado é a mesma das variantes das variáveis primitivas comuns. Que são essas daqui. E além dos inteiros? Nós também temos as variáveis reais. De números reais. Nós temos o Float. Que é o mais básico. Que a galera mais conhece. E que dos pontos flutuantes. Dos números reais que ele consegue guardar. É o mais otimizado. Porque é o de menor alcance. Consequentemente, a sua precisão é a menor dos 3 que a gente vai ver. Beleza? Mas mesmo assim, por mais que tenha a menor precisão, a precisão dele, principalmente para jogos, já é muito mais do que suficiente. Beleza? Eu já vi gente ensinando a desenvolver jogos com um double, por exemplo. Que tem o dobro da precisão. Mas as variáveis reais em jogos não precisam ser tão precisas assim. Na realidade, o Float já tem até precisão demais para um simples jogos. Se nós formos desenvolver, por exemplo, um software para controlar um dispositivo médico, uma máquina médica, ou até mesmo um software bancário, quanto maior a precisão, melhor. Mas nos jogos não precisa. Então eu estou colocando o double e o decimal aqui a mais, só para mostrar que tem. Só para dizer que existe. Mas a precisão deles para jogo é demais assim. E nós vamos estar jogando espaço fora. Mesmo porque nós não vamos usar toda essa precisão. Nós vamos, geralmente, usar quatro, cinco casas depois da vírgula. Não mais que isso. Ok? Mas mesmo assim, estou colocando só a carga de consciência mesmo. Para mostrar que tem outros tipos de variáveis reais com precisão maior. E olha, o Float já está salvando aqui. Já está reservando, melhor dizendo. 32 bits de espaço. Então já é um espaço grande, inclusive, para uma variável. Então não precisamos ser 64 bits ou até 128 bits no caso do decimal. Beleza? Por exemplo, software bancário, sim, se usa o decimal. Porque a precisão em um cálculo bancário tem que ser muito grande. Mas, novamente dizendo. O jogo não precisa. O jogo Float já está muito mais do que o suficiente. Beleza? E após isso, nós temos nossos alfanuméricos. O único tipo primitivo de alfanumérico no C-sharp é o char. Ou o caractere. Ele é uma variável de 16 bits que guarda um único valor. E sempre colocando entre aspas simples. Ah, o set. Aqui não é o número, mais uma vez dizendo. Esse aqui é o caractere set. Aqui é o caractere arroba. Então esse é o único tipo primitivo alfanumérico do C-sharp. Ah, mas e o string? Bom, o string não é um tipo primitivo. Ele é uma classe do C-sharp. Muita gente diz que acha que ele é um tipo primitivo de variável. Mas se engana. O string é uma classe. E como todas as classes, tem propriedades e tem seus métodos. Então ele não é um tipo primitivo de variável. Ele é uma variável. A gente pode usar ele como variável. Mas ele não é uma variável do tipo primitivo. Beleza? Quero deixar bem claro. Coloquei aqui para o desencarre de consciência para mostrar essa diferença. Tá ok? E como variável, a gente pode escrever uma cadeia de caracteres. Colocando entre aspas duplas. Stack IAD, aspas duplas 254. Aqui, mais uma vez, repito. Não é um numeral 254. Não é uma variável numérica. E sim uma variável de cadeia. String. Que está entre aspas duplas. Forse for all game studio. E muito mais. Beleza? Isto é importante. E variáveis lógicas. Nós temos um único tipo primitivo de variáveis lógicas. Que é o booleano. Ele é uma variável de 8 bits. Ele guarda somente dois valores. Que é o true, que é verdadeiro. E false, que é falso. Esse é o mais fácil mesmo. Porque ele só tem dois valores que ele consegue guardar na memória. Beleza? Vamos ao nosso velho e bom visual studio. Beleza? Vamos lá. Voltando ao nosso bom e velho visual studio. Caso queira conferir os valores que eu coloquei lá. Basta... Vamos colocar aqui. Cw. O int, por exemplo. O intg. Cw. Ao colocar o tipo. Da variável. Em um ponto. E isso só. Variáveis numéricas. Deixar bem claro. Ele... Numéricas. Tanto inteiras quanto reais. Eles tem aqui. O valor máximo. E o valor mínimo. Beleza? Esse parse, tri-parse aqui. É pra... Fazer conversões. Beleza? O equals. É pra verificar se uma variável é igual a outra. Ele retorna um valor booleano. Ou um valor lógico. E esse aqui determina se... Se o objeto instancia da mesma instância. Se é específico da mesma instância. Ou seja. Ele tem a mesma referência. Beleza? Aqui eles... Se eles são... Apenas são iguais. E aqui eles são a mesma referência. E basicamente todos os... As variáveis inteiras têm essa mesma característica aqui de métodos. Beleza? Aqui são as constantes. Aqui são os métodos. Só pra especificar quais são esses... Opa! Volta aqui! Sumiu! Só pra ver se... Pra especificar quais são esses ícones aqui. Ele tá... Eu só coloca... Eu quero ver... Eu quero verificar só as... Os métodos ou só os... As constantes. Beleza? Então... Posso botar aqui... Int. Max. Ou mínimo. Máximo ou mínimo valor. Vamos botar aqui o... O máximo valor. Iniciar. Ó! O valor que eu tinha... Falado lá no... Colocado lá nos slides. Beleza? Se quiser conferir pros outros... É só fazer a mesma coisa aqui com os outros tipos. Tanto... BITE, SHORT, LONG, FLOOT, DECIMAL e DOUBLE. Não necessariamente... Não necessariamente nessa mesma ordem. Vamos botar aqui... STRING... NOME... RECEBE... CARLOS... NOME... PONTO... Podemos ver aqui que... A quantidade... De métodos... Da... Da classe STRING... É... Bem grande. Beleza? Basicamente a classe STRING... A classe STRING... Ela recebe... Uma cadeia de caracteres... E... Salva... Nessa classe... E depois faz... Faz operações com ela... Como... Concatenar... É... Transformar pra... Pra tudo minúsculo... Transformar tudo em maiúsculo... E... Tudo mais... É... É... DIVDIR... Verificar se ele começa com alguma... SUBSTRING... Transformar em... SUBSTRINGS... Né... Remover algum caractere... E tudo mais... São todos os métodos... Desta classe... STRING... Beleza? Já não temos isso em variáveis primitivas... Int... Ponto... Opa... Int... Idade... Idade... Recebe 35... Idade... Opa... Idade... Ó... Só tem o... Só tem o comparação... Pra comparar o valor... O Equals... Pra saber se... O objeto é igual... Né... Se é o mesmo objeto... Ou pelo menos igual... É... É... O hashcode... O hashcode... O... Ele retorna o tipo... Retorna o código do tipo... E... Transforma pra string... São esses os... Os métodos... Padrões... Aqui do... Das variáveis numéricas... Né... Tanto o... Int... O byte... Claro que pra... Se eu fosse... Querer otimizar o byte... Pra... Idade... Seria o... Seria o ideal... Né... Mesmo... Porque eu não vou ter... Uma idade acima de 255 anos... Não sei... Beleza... A mesma coisa... Vamos fazer... Brincar de concatenar aqui... Seja bem... Vindo... Opa... Ah... Eu acho que é o som... Mais... Nome... Você... Não... De novo... Nome... Você... Tem... Tien... Tien... E... Tien... 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 Beleza... Vamos ver aqui... Perceba que eu estou... Concatenando... Uma... Uma... Classe... Do tipo... String... Com... Uma... Variável... Do tipo... Inteira... Né... Do tipo byte... Que é um tipo inteiro... Né... E ele permite... Porque... Quando a gente concatena... Tipos e variáveis diferentes... Tá... Ele pega esse tipo de variável... E transforma... Tá... Ele pega esse valor... E transforma só o valor... Para... O tipo também... String... Para poder concatenar... Ok... Só para deixar claro... Porque ele consegue... Mesmo sendo um tipo... De variável numérica... Ele consegue transformar... Para... Para uma variável... Alphanumérica... Aqui... Uma classe alphanumérica... Beleza... Bom gente... O... Em relação às regras... Dos nomes... Né... São a mesma coisa... Né... Nomes... Eles... Podem começar com um underline... Ou com uma letra... Qualquer letra... Né... Qualquer... Caractera... De A a Z... Se eu quiser... Posso fazer maiúsculo... Ou minúsculo... Né... Mas... Por padrão... Geralmente... A gente sempre... Variáveis com nome minúsculo... Né... Começa com... Uma letra minúsculo... É... Não pode ter... Caracteres acentuados... Em nome de variáveis... Não pode ter... Caracteres especiais... Não pode ter... Espaço... No nome da variável... Né... Espaço branco aqui... Senão ele vai dar erro... Ó... Não pode começar com um número... Ele pode conter número... Né... Mas... Desde que não seja... Não seja... Como o primeiro... Primeira letra... Beleza? Ele pode... Simplesmente... É... Ele pode... Simplesmente... Ter um número... Em qualquer outra posição... Desde que não seja... Como primeira... Primeira letra... Beleza? E também não pode ser... Nome... Um... Uma palavra reservada... Por exemplo... Class... Ah... Eu quero... Eu quero... O nome da minha variável de class... De class... Mas... É... Aqui já vai dar erro... Porque ele não... Reconhece isso aqui... Como um nome variável válido... Beleza? Só pra... Constar... Bom gente... Eu vou ficando por aqui... Tá... Então... Na próxima aula... Continuamos aqui... A brincar... Com... C Sharp... Eu tô... Bem cansado mesmo... Tô... Muito sono hoje... Tá... Eu vou... E aí... Isso que eu ainda tenho que... Editar essa aula... Pra... Pra... Pra postar... Mas tudo bem... Bom gente... Eu... Deixo um grande abraço... Fiquem com Deus... Estudem... E até... Mais...